Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Badaró. Nessa série de vídeos de redes locais, estaremos estudando LAN e tipos de rede. Nesse vídeo, rede sem fio, padrão IEEE 802.11. O IEEE 802.11 faz parte de um conjunto de protocolos de LAN da IEEE 802 e especifica o conjunto de protocolos de controle de acesso ao meio, o MAC, e a camada física, o FII, para implementar a comunicação por computador Wi-Fi da rede local sem fio, também chamada de WLAN. Isso em várias frequências, incluindo, não mais limitando, as bandas de frequência de 2,4 GHz, 5 GHz e 60 GHz. A tecnologia Wi-Fi aprimorou-se continuamente com cada geração, trazendo velocidades mais rápidas, menor latência e melhor experiência do usuário em vários ambientes e com diversos tipos de dispositivos. Utiliza o método de acesso denominado CSMACA, que é similar ao CSMACD, mas, ao invés de detectar a colisão, ele tenta evitar que haja colisões. Para cada transmissão, com ou sem colisão, a rede entra em um estado onde as estações só podem começar a transmitir intervalos de tempo a elas pré-estabelecidas. Se todos os intervalos não são utilizados, a rede entra no estado comum do CSMA, onde qualquer estação pode iniciar a transmissão. O IEE 802.11ax é a versão mais recente do padrão, comercializada como Wi-Fi 6 pela Wi-Fi Allianz. O outro é o IEE 802.11ax. Eles podem ser considerados como tecnologia sem fio de alta eficiência. O IEE 802.11ax foi projetado para operar em todas as bandas ISM, entre 1 e 6 GHz, além das bandas de 2,4 e 5 GHz já alocadas. Uma visão geral das versões anteriores do padrão. A primeira especificação do IEE em 1997 foi do padrão 802.11, onde o uso do CCK com DSSS ou Frequency Hoping. Outra característica era o CSMA-CA, como método de acesso ao meio. Também especificado para a banda de 2,4 GHz. A taxa de dados na interface aérea é de 1 ou 2 megabits por segundo. A taxa de dados aéreos inclui correções de erros, mas não sinais de controle e referência às sobrecargas do canal. O modelo 802.11b. Ele foi especificado em 1999 com uma taxa de dados aéreos atingindo a 11 megabits por segundo. O maior aumento da taxa de transferência não é possível usando soluções de transportadora única. A duração do símbolo se torna menor que a propagação de caminhos múltiplos. O 802.11a. também em 1999 essa alteração introduziu o uso do OFDM aumentando a taxa de dados na interface aérea em até 54 megabits por segundo e também especificou para uso somente na banda de 5 GHz. Falando do padrão 802.11. Em 1999 o sucesso da especificação 802.11b motivou a criação do WECA que é Wireless Ethernet Compatibility Alliance para resolver problemas de interoperabilidade entre os fornecedores. O WECA criou a marca de tecnologia Wi-Fi que é uma marca registrada. Mais tarde o WECA foi nomeado para foi renomeado para Wi-Fi Alliance focada na interoperabilidade entre dispositivos por meio de seu programa de certificação. Em 2003 a alteração G estendeu a especificação OFDM para a faixa de 2,4 de 4 GHz. Em 2007 as emendas A, B, D, E, G, H e J foram incorporadas a uma especificação básica abrangente formando o padrão IEEE 802.11.2007. Em 2009 a alteração M o aprimoramento para a maior produtividade foi lançada indicando maior rendimento através de técnicas MIMO. em 2012 as emendas K, R, Y, N, W, P, Z, V, U e S foram mescladas ao 802.11.2007 para formar o padrão IEEE 802.11.2012 Esse padrão A.E foi desenvolvido em mais de 2.793 páginas de relatório. O 802.11.A.E foi criado em março de 2012 e ele tinha como característica a priorização de frames de gerenciamento. O padrão 802.11.AA foi criado em junho de 2012 cuja característica era o streaming robusto de fluxos de áudio e vídeo. O padrão 802.11.AD foi criado em dezembro de 2012 É uma emenda que define uma nova camada física para redes 802.11 e operar no espectro de ondas milimétricas de 60 GHz. Essa banda de frequência possui características de propagação significativamente diferente das bandas de 2,4 GHz e 5 GHz nas quais as redes Wi-Fi operam. Os produtos que implementam o padrão 802.11.AD estão sendo lançados no mercado sob a marca Wi-GIG. O programa de certificação está sendo desenvolvido pela Wi-Fi Alliance em vez da Wi-GIG Alliance que agora está extinta. A taxa de transmissão de pico do 802.11.AD é de 7 gigabits por segundo. O padrão 802.11.AC criado em dezembro de 2013 tem as seguintes características. É uma alteração ao IEE 802.11 publicada em dezembro de 2013 que se baseia no padrão 802.11.M. As alterações comparadas ao 802.11.M. incluem canais mais amplos de 80 ou 160 MHz quanto ao seu antecessor que era de 40 MHz isso na banda de 5 GHz mais mais fluxos espaciais até 8 enquanto só tinha 4 anteriormente modulação de ordem superior até de 256 QAM contra 64 QAM anteriormente e a adição de MIMO multi-usuário também conhecido pela sigla MU MIMO em outubro de 2013 as implementações high-end suportam canais de 80 MHz 3 fluxos espaciais e 256 QAM produzindo uma taxa de dados de até 433 133 Mbps por segundo por fluxo espacial aí um total de 1300 Mbps por segundo em canais de 80 MHz nas bandas de 5 GHz os fornecedores anunciaram planos para lançar os chamados dispositivos Wave 2 né a segunda onda com suporte para canais de 160 MHz e 4 fluxos espaciais e o MUMIMO em 2014 e 2015 o padrão 802 11 AF foi criado em fevereiro de 2014 tem como característica também chamado como Wi-Fi e também Super Wi-Fi é uma emenda aprovada em fevereiro de 2014 que permite a operação de WLAN no espectro TVWS das bandas VHF e UHF entre 54 e 790 MHz os sistemas em TVWS usam a tecnologia de rádio cognitivo para transmitir em canais de TV não utilizados com o padrão adotado medidas para limitar a interferência dos usuários principais como TV analógica TV digital e microfones sem fios os pontos de acesso e as estações determinam sua posição usando um sistema por satélite como GPS e usam a internet para consultar um banco de dados de geolocalização conhecido por GDB fornecido por uma agência reguladora regional para descobrir quais canais de frequência estão disponíveis para uso em um determinado momento de posição a camada física usa OFDM que é baseada em baseada no padrão 812 11 AC A perda do caminho de propagação bem como a atenuação de materiais como tijolo e concreto é menor nas bandas UHF e VHF do que nas bandas de 2,4 e 5 GHz o que aumenta o alcance possível Continuando falando do modelo 11 AF os canais de frequência tem largura de 6 a 8 MHz dependendo do domínio regulatório ele tem até 4 canais podendo ser ligados em um ou dois blocos contínuos a operação MIMO é possível com até 4 fluxos usados para operação de código de bloco de espaço tempo também chamado de STBC ou operação multi-usuário o M.O. A taxa de dados alcançável por fluxo espacial é de 26,7 megabits por segundo para canais de 6 e 7 MHz e de 35,6 megabits para canais de 8 MHz com 4 fluxos espaciais e 4 canais ligados a taxa de dados máximo é de 426,7 megabits para canais de 6 a 7 MHz e de 568,9 megabits para canais de 8 MHz O padrão 802.11 MC criado em dezembro de 2015 ele teve sequência ao lançamento do 802.11 2012 mais que era o AA os modelos AA AC AD AE e AF a serem publicados como padrão 802 traço 2015 tivemos também o 802.11 AI criado em novembro de 2015 o 802.11 AI é uma emenda do padrão 802.11 que adiciona novos mecanismos para menor tempo de configuração do link inicial o padrão 802.11 AH criado em março de 2011 define um sistema WLAN operando em faixas isentas de licença abaixo de 1 GHz devido as características favoráveis de propagação de espectros de baixa frequência o 802.11 H pode fornecer uma faixa de transmissão aprimorada em comparação com as WLANs 802.11 convencionais que operam nas bandas de 2,4 e 5 GHz O 802.11 H pode ser usado para vários propósitos incluindo redes de sensores de grande escala ponto de acesso de alcance estendido e Wi-Fi externo para descarregamento de tráfego de celular enquanto a largura de banda disponível é relativamente estreita O padrão 802.11 AK é uma emenda ao padrão 802.11 que permite a descoberta de serviços antes da associação Isso estende alguns dos mecanismos do 802.11 U que permitiram a descoberta de dispositivos para descobrir ainda mais os serviços em execução em um dispositivo ou fornecidos por uma rede O padrão 802.11 2020 criado em dezembro de 2020 que era conhecido como IEE 802.11 REV MD é uma revisão baseada em 802.11 2016 incorporando ali 5 emendas 11 AI 11 AH 11 AJ 11 AK e 11 AK Além disso as funções MAC e FI existentes foram aprimoradas e os recursos obsoletos foram removidos ou marcados para remoção algumas cláusulas e anexos também foram adicionadas O padrão 802.11 AX desenvolvido em fevereiro de 2021 é o sucessor do 802.11 AC comercializado como Wi-Fi 6 de 2,4 e 5 GHz e Wi-Fi 6E que trabalha na frequência de 6 GHz pela Wi-Fi Alliance Também ele é conhecido como Wi-Fi de alta eficiência pelas melhorias gerais para clientes do Wi-Fi 6 em ambientes densos Para um cliente individual a melhoria máxima na taxa de dados velocidade da camada física em relação ao predecessor 802.11 AC é de apenas 39% Para comparação essa melhoria foi de quase 500% para os predecessores No entanto mesmo com esse número comparativo menor de 39% o objetivo era fornecer quatro vezes a taxa de transferência por área do 802.11 AC portanto de alta eficiência A motivação por trás desse objetivo foi a implantação de WLAN em ambientes densos como escritórios corporativos shopping centers e apartamentos residenciais densos Isso é conseguido por meio de uma técnica chamada OFDMA que é basicamente a multiplexação no domínio da frequência em oposição à multiplexação espacial como no 802.11 AC Isso é equivalente à tecnologia celular aplicada ao Wi-Fi O padrão 802.11 AX 2021 foi aprovado em 9 de fevereiro de 2021 O 802.11 AY criado em março de 2021 é um padrão que está sendo desenvolvido também chamado de EDMG É uma emenda que define uma camada física para a rede 802.11 operarem no espectro de ondas milimétricas de 60 GHz Será uma extensão do padrão 802.11 AD existente com o objetivo de estender o rendimento o alcance e alguns casos de uso Os principais casos de uso incluem operação interna e comunicações de curto alcance devido à absorção de oxigênio atmosférico e a incapacidade de penetrar nas paredes A taxa de transmissão de pico do 11 a Y é de 40 gigabits por segundo As principais extensões incluem ligação de canais o 2, 3 e o 4 o mínimo de até 4 fluxos e esquemas de modulação superiores O alcance esperado aí é de 300 a 500 metros O padrão 11 BA de março de 2021 A operação de rádio de despertário 11 BA também chamada de WUR é uma emenda ao padrão 802.11 que permite a operação com eficiência energética para recepção de dados sem aumentar a latência O consumo de energia ativo alvo para receber um pacote WUR é inferior a 1 miliwatt e suporta taxas de dados de 62,5 kilobits por segundo e de 200 kilobits por segundo O WUR FI usa o MC OOK que é uma multiportadora OOK para obter um consumo de energia extremamente baixo O modelo 802.11 BE chamado de EHT é a possível próximo emenda ao padrão 802.11 do IEEE e provavelmente será designado como Wi-Fi 7 Ele será baseado no modelo padrão 11ax com foco na operação WLAN interna e externa com velocidades estacionárias e de pedestres nas bandas de frequência de 2,4 gigahertz 5 gigahertz e 6 gigahertz Obrigado Valeu Até o próximo episódio Tchau Tchau